Os objetivos são subdivididos em dois tipos, e esses tipos valem para qualquer tipo de trabalho. Ou seja, seja um TCC, e o TCC geralmente é um trabalho que tem dois, três, quatro, cinco capítulos, por exemplo, ou seja um artigo científico. Quer dizer, um artigo científico não tem necessariamente capítulos, mas ele tem tópicos. E por analogia, então, esses tópicos é como se fossem os capítulos do TCC. Eu estou falando isso porque, como eu vou mostrar agora, o objetivo geral, ele se enquadra, ou ele se refere, como o próprio nome diz, àquilo que você quer atingir de maneira global, quer dizer, quando se olha para o trabalho como um todo, qual é o seu objetivo geral com o trabalho. E já os objetivos específicos correspondem àquilo que você quer alcançar em cada parte do seu trabalho, seja essa parte um capítulo, seja essa parte um tópico do seu artigo, por exemplo. Dessa forma, então, o objetivo geral, ele responde à pergunta que foi apresentada como problema de pesquisa ao final da introdução. Ou seja, vocês terminaram a introdução com o problema de pesquisa de vocês, lembre-se de que eu falei isso na última aula. Então, terminou-se a introdução com o problema de pesquisa, aí veio a justificativa, e depois vocês vão apresentar o objetivo geral. Então, aqui isso vale para qualquer trabalho acadêmico, qual é o seu objetivo geral? O seu objetivo geral é responder aquela pergunta. Então, existe aí um exemplo, existem aí exemplos, vou mostrar e vou explicar, que a coisa mais simples possível é fazer o objetivo geral, ou definir esse objetivo geral. Basicamente, ele vai corresponder à mesma frase do seu problema de pesquisa, só que enquanto aquela frase era feita na forma de uma pergunta, o seu objetivo é feito na forma de uma afirmação, como eu vou mostrar daqui um pouquinho na aula. Além disso, é importante chamar a atenção que, se o seu trabalho possui apenas um único problema, como eu falei na aula passada, então, o objetivo geral também vai ser um, apenas um. Ou seja, é errado se vocês identificarem o objetivo geral, um, fazer tal coisa, o objetivo geral, dois, fazer outra coisa. Isso está errado. Ou seja, o objetivo geral sempre é apenas um, o que corresponde à resposta que vocês vão dar ao problema de pesquisa, que também é único no trabalho de vocês.